Fala player, beleza? Will Zer aqui. E vamos nós de novo. A Sony revelou os jogos gratuitos que receberemos como assinantes essenciais da PS Plus no mês de março de 2024. Os seguintes jogos que veremos a seguir estarão disponíveis a partir de terça, 5 de março. Muitos bons jogos. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e deixa aquele like maroto aí para a gente apoiar essa série nos próximos lançamentos de novidades aqui. Beleza? Bora para o vídeo. O primeiro jogo, player, é o Sifu. Ele vai sair para... é meio estranho o Sifu, né? Mas tudo bem. Para a PlayStation 4 e PlayStation 5. Nesse jogo, a gente vai mergulhar numa emocionante jornada de vingança ambientada na China moderna. Como protagonistas, buscamos justiça contra um clã que devastou a nossa família. O jogo apresenta uma mecânica de combate única e foi bastante elogiada, praticamente uma novidade nesse estilo de jogo, onde cada derrota nos traz novas habilidades, mas também envelhece nosso personagem. Com mais de 150 ataques para dominar, é uma história envolvente e Sifu oferece uma experiência de ação e drama inesquecível. Ela precisa estar na sua lista. A nota no Metacritic deste jogo é de 81% de 100. Eu vim para o errado lugar, amigo. O próximo jogo é o Fórmula 1 2023, também para a PlayStation 4 e PlayStation 5. Nesse jogo de Fórmula 1, os fãs podem vivenciar toda a emoção e realismo das corridas automobilísticas. Com todas as equipes, pilotos e pistas oficiais da temporada, os jogadores podem competir para se tornar o próximo campeão mundial. Além do modo carreira tradicional, o jogo apresenta uma história envolvente que adiciona drama e rivalidade às corridas. Com gráficos impressionantes e jogabilidade imersiva, o Fórmula 1 2023 é uma experiência imperdível para os amantes de automobilismo e jogos de... E jogos de corrida em geral, né? Automobilismo, que burro. A nota no Metacritic deste jogo é de 82% de 100, cara. É um baita jogo. Terceiro jogo da lista player é o Hello Neighbor 2, também para a PlayStation 4 e PlayStation 5. Hello Neighbor 2 nos leva de volta ao mundo misterioso e assustador do vizinho sinistro, o Sr. Peterson. Neste jogo de furtuvidade e quebra-cabeça, somos desafiados a explorar uma vizinhança assombrada em busca de crianças desaparecidas, enquanto tentamos evitar o olhar atento do vizinho. Com uma atmosfera tensa e puzzles desafiadores, Hello Neighbor 2 promete uma experiência emocionante para os fãs do gênero. A nota no Metacritic varia entre 4,5 a 7,5 e eu não sei por que disso, tá? Mas geralmente eles dão uma nota só. Não é bem meu estilo de jogo, mas tem muita gente que gosta. E por último, não necessariamente é um jogo, na realidade é uma DLC, Witch Queen, do jogo Destiny 2, também para a PlayStation 4 e PlayStation 5. Essa DLC expande ainda mais o universo épico de Destiny. Nesta nova aventura, os jogadores enfrentam uma ameaça sombria e desconhecida, enquanto buscam desvendar os mistérios que assolam o universo. Com novas armas e habilidades de desafio, Witch Queen promete uma experiência emocionante para os veteranos de Destiny e novos jogadores. Não tem nota específica ainda, tá? Dessa da DLC. Então, player, esses são os jogos aí da PS Plus de março, né? Para assinantes Essentials de março. Então, fique ligado aí no canal, dê o like se você curtiu e coloque o seu comentário, beleza? Fique com Deus e valeu! 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 Tchau.